Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acampar sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei até te conhecer E agora você me escolhe Como deixar o solzinho Como deixar o solzinho Você não sabe onde eu fiz E agora você me faz o solzinho Como deixar o solzinho Eu nunca me importei até te conhecer E agora você me faz o solzinho E agora você me faz o solzinho Eu nunca me importei até te conhecer E agora você me escolhe Como deixar o solzinho Como deixar o solzinho Como deixar o solzinho Deixa euancem a segur Onda E agora você me faz o solzinho Tchau, tchau.